Olá, eu sou o Claudio da Royal Enfield e estou aqui em Manaus para a inauguração da nova linha de montagem da Royal Enfield. Pessoal, sem sombra de dúvidas, a Royal Enfield é uma das fabricantes de motocicletas que mais cresce no mundo. A empresa vem atraindo seus clientes com sua estratégia que consiste em oferecer modelos acessíveis de média cilindrada e uma grande quantidade de concessionárias para obviamente não deixar seus clientes na mão. Coisas que muitas montadoras não fazem. E conhecemos muito bem isso, né? Pois bem, a marca de motocicletas indiana voltou a ganhar relevância no cenário mundial, especialmente para quem procura uma moto de estilo retrô. Aquela moto clássica, a raiz, como ela costuma fazer. Um lançamento que está badalando o cenário lá na Índia é a Hunter 350. E falando nela, aliás, antes de continuar, deixa o like para nos ajudar na divulgação dos vídeos. Vamos em busca dos mil inscritos, que por sinal, falta pouquinho, pessoal. Continuando no assunto, meses após seu lançamento na Índia, o modelo já atingiu uma impressionante marca de 100 mil unidades vendidas na Índia. Além disso, a Hunter 350 já está sendo cotada para o prêmio de motocicleta indiana do ano para 2023. Olha só que bagaceira, pessoal. Em seis meses, já vendeu 100 mil unidades. Estamos no início do ano e já se pensa em premiar a moto como motocicleta do ano. Show, hein? No Brasil, a empresa já deu início à montagem da linha Interceptor 650 em Manaus com peças importadas. E a empresa promete mais modelos para chegar no futuro. Além da Super Meteor 650, outra que está programada para chegar ao Brasil em 2023 é a Hunter 350. Moto mais barata da marca e foi justamente esta que acabamos de falar aqui no vídeo. Não tenho dúvidas, pessoal, que vai vender muito. O motor, pessoal, é o mesmo monocilíndrico de 349 cilindradas utilizado no restante da linha 350 da Royal Enfield. No caso da Meteor 350, já oferecida aqui no Brasil, o motor é capaz de entregar 20,2 cv de potência a 6.100 rpm e 2,7 kg de potência a 4.000 rpm, tudo isso acoplado a um câmbio mecânico de 5 velocidades. O preço da Hunter 350 no Brasil deve se manter menor que o da Meteor 350 e o da Classic. Tudo indica que o preço da Hunter no Brasil poderia ficar na faixa de R$ 17.000, ou melhor, pouco mais de R$ 17.000. Para comparação, nas lojas, uma CG 160 Titan custa aproximadamente R$ 19.000. Por isso, volto a dizer que a moto, com toda certeza, será sucesso de vendas por aqui, tanto pelo preço quanto pela moto, porque é um show à parte. E aí, pessoal, compraria uma ou iria?